Glória a Deus! Eis que eu chorar Minhas lágrimas serão Polidas por um Deus fiel Eu não vou te chamar Em meus braços me lançar Mesmo sem o meu enxergar Confio em Deus, Miguel Deus, Miguel Minha vida está em Ti Eu te aceitarás Aleluia! Posso crer Meu Deus é um grupo Que me defenderá Aleluia! Deus fiel Aleluia! Deus fiel Hoje em tarde Hoje em tarde Escolar De demônios Seus corações Se não queres Com a fia Não queres Com a fia Com a fia Com a fia Com o prima Já vou Com a fia Com a fia Com o temporada Maria, diante do Teu Deus, Filho e Riel, Deus, Filho e Riel, minha vida está em Ti, meu dia de glória. E o amor desse meu Deus é o todo, Filho e Riel, minha vida está em Ti, meu Deus, Filho e Riel, meu Deus, Filho e Riel, te és Deus. E o sol que eu não lhe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL